Na savana, todos os animais correm, uns para comer, outros para não serem devorados. No primeiro capítulo do livro de Isaías, no versículo 19 em diante, vemos uma sequência de ações e reações que se repetem muito na Bíblia. Essa é uma estrutura lógica que Deus apresenta para o seu povo. Se o povo obedecesse ao Senhor, comeria o melhor da terra. Por outro lado, se eles se recusassem e se rebelassem contra Deus, seriam devorados pela espada. A escolha estava na mão deles. Nesses versos, assim como em muitos outros da palavra de Deus, vemos profecias com bênção ou maldição condicionais. O profeta Isaías reafirmou as palavras que nós vemos do profeta Moisés em Deuteronômio 30, 19 e 20, pouco antes do povo chegar à terra prometida. Ele disse, Existem várias situações na vida em que temos opções diversas para poder escolher, mas no conflito entre o bem e o mal, em nossa caminhada rumo ao céu, existem apenas dois caminhos. Não existem outras opções. É vida ou morte. É bênção ou maldição. Não há meio termo. Temos a tendência de querer viver um relacionamento parcial com Deus, buscar fazer a vontade dEle em algum momento, aqui e ali, em certos lugares, mas ao mesmo tempo queremos curtir as situações ou atos que sabemos que não são corretos. Lembre-se, existem apenas dois caminhos. Alguns se acham quase salvos, mas isso faz deles completamente perdidos. A aliança feita por Deus com o povo tinha elementos conhecidos por eles que eram usados em tratados locais com muita frequência. Ainda assim, eles se afastaram desse pacto sagrado. Hoje o Senhor quer fazer uma aliança com você. Ele deseja gravar em sua mente e em seu coração a natureza desse relacionamento, assim também como as consequências de não estar ligado a Ele. Os benefícios de uma união assim são surpreendentes. Então, nessa grande savana desse mundo, comprometa-se com Cristo e faça a sua parte nesse acordo tão abençoado e você colherá os frutos de uma aliança eterna com o Rei dos Reis. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo pacto sagrado que o Senhor fez conosco, de nos guiar sempre na melhor direção. Mas para que esse pacto possa se cumprir, nós precisamos escolher o caminho da vida, o caminho das bênçãos que vêm do céu, fazendo também a nossa parte nesse acordo, obedecendo as Tuas instruções, confiando em Ti e seguindo o que o Senhor nos orienta. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos vitoriosos nessa grande luta que nós temos para fazer a Tua vontade. E abençoa cada um de nós nesse dia e em todos os demais da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.